Fica à vontade. Andréia, você viu o que aconteceu ontem? Assaltaram a loja de animais aí do lado e você nem sabe. Os caras começaram a mexer, saiu cobra pra tudo quanto é lado e parece que vem um pessoal antes à noite e não conseguiu acharem duas cobras. Tem duas cobras soltas por aí. Nossa, se fosse comigo eu morreria de medo. Cobra tem que estar bom de cobra. Nossa, e eu então? Morro de medo de cobra, morro. Tem brincando, tem horror a cobra morro de cobra. Vai, morro, volta aqui. Volta aqui. Fica à vontade. Quem segurou sua bolsa? Do lado, viu? Morro de medo. Não tem cobra. Cobra, eu não vou... Não tem cobra. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus do céu. Ah, não tem condição. Sem condição. Que, senhora? Que houve? Senhora, vem cá. Vem cá, senhora. É, tem duas que estão perdidas. O que aconteceu? Nossa, o que aconteceu? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não pode ficar aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Não pode ficar aqui. Não tem nada, vamos lá, vamos lá ver. A gente vai dormir. Não tem cobra. Não tem cobra ali, não tem cobra. Não tem cobra ali, não tem cobra. Meu Deus do céu. O que aconteceu? Sim, senhora. O que aconteceu? O que aconteceu? Vem cá. Meu Deus do céu.